É isso aí amigos antenados do meu canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira com vídeo super interessante, tá? São precisamente 7 horas e 46 minutos, estamos na rodovia federal BR-101, a 2 quilômetros da cidade de Gandu. A principal finalidade desse vídeo, pessoal, é justamente conscientizar todos sobre uma informação muito importante, com isso possibilitando o nosso bem, o êxito no nosso deslocamento de modo geral, seja na capital, transito urbano ou até mesmo nas rodovias, tá? É o seguinte, muitas das vezes temos um veículo cujo qual conhecemos todos os limites, as particularidades, limite de velocidade, até que ponto podemos entrar em uma respectiva curva, todas as características. Aí de repente, a gente já tem aquele conceito, tá? De ser prudente, de entender que o nosso veículo, até um certo ponto, ultrapassagem pelo acostamento, tá? Motociclista, infelizmente é assim, eu nunca vou conseguir fazer um vídeo sem registrar nenhuma imprudência por parte da humanidade. Aí vai que a carreta joga pra direita ali, já foi, pai, vai partir dessa pra outra. Então, voltando ao assunto, a gente segue a tese de ser prudente, né? Principalmente os corretos que entendem que a vida é o primeiro plano e a gente busca aprimorar várias medidas, outra ultrapassagem indevida, dessa vez na dupla faixa contínua, várias medidas para com isso promover a paz no trânsito. Tipo, fazer a manutenção do nosso veículo, passar a conhecer mais o nosso veículo, curtir o nosso veículo e a gente cria aquela zona de conhecimento, tá bom? Mas vale frisar que os veículos são diferentes um do outro. De repente você troca esse carro por outro, aí vai viver uma nova realidade, uma nova circunstância, um novo limite, uma nova metodologia de tecnologia ou conforto. E a gente não deve, com isso, aplicar, tá bom? Vou aproveitar a oportunidade e só vou fazer ultrapassagem no momento correto, tá? A gente não deve aplicar as mesmas medidas, tá bom? Referente à dirigibilidade com esse carro novo, entendendo que é como se fosse o veículo anterior, porque tudo muda, tá bom? A embreagem muda, tudo muda. Posicionamento, a empunhadura de volante, tudo muda. E essas mínimas mudanças podem trazer transtorno, principalmente o risco de uma situação emergencial de frenagem ou então uma correção de esteço de curva cujo a qual você entrou forte e aí quer corrigir para evitar um acidente. Então a gente deve se antenar nesse lado aí, tá? Quando vai mudar de veículo, a gente tem que ter o período de adaptação, o período para passar a conhecer, porque ninguém é bom. Não existe bom nessa questão não, você tem sim que se adaptar. É como você sai de um colégio, tá? É como uma criança sair de um colégio para outro. Vai ter que se adaptar, são novas pessoas, novos costumes, professores diferentes, da mesma forma é o veículo, tá bom? Então, possa ser que seja outra tara, outro tamanho, potência, característica. Então a gente tem que se antenar com essa particularidade, porque a gente se acostuma. Muitas das vezes você pega até um carro igual, o que você tem. Mesma poltrona, mesmo volante, mesmo modelo e potência. Mas alguma coisa vai estar diferente. O freio pode estar um pouco mais alto, a embreagem pode estar um pouco mais alto ou baixo. Então é esse recadinho básico, quero aproveitar em sejo, já que eu estou aqui no sul da Bahia, eu vou fazer uma ultrapassagem correta e segura, tá? Iniciando na seccionada, tendo meio e término ainda na faixa seccionada. Seta para a direita, retomada de posição, a minha vida agradece. E essa manobra prudente de segurança, eu quero desejar meu parceiro, lá de Lauro de Freitas, do bairro de Vida Nova, é isso aí. Antenado no canal Rotas do Nordeste, meu amigão Diego. Um abraço, Diegão. Quero também mandar um alô para meu parceiro André Santos, é isso aí, que trabalha na Vulca Brás e na Azaleia, lá na cidade de Itapetinga. Antenado no canal Rotas do Nordeste. Valeu, galera. Espero muito que essa dica simples, porém construtiva, toque no seu coração e te traga bons resultados. Você que é inscrito no canal, desde agradeço pelo apoio. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino para receber meus vídeos semanais. Saudações e até mais.